Ele canta, ele dança, arrasa corações e dá um show de bola em campo. Agora vocês vão conhecer o seu lado vaidoso, porque esse craque também lança tendência. Não perca uma entrevista especial com Neymar. Vamos mostrar de perto a intimidade dessa Fera dos Gramados, que foi intitulado como o próximo Pelé do Futebol Mundial. Hoje, duas e meia, no programa da tarde.